Aí se não cumpra eu cala a boca, tu pego que eu diga a boca, tu não vai me assustar Aí o teu não é Terezinha, mas você não canta nada, meu Deus que velha assanhada, e agora eu vou lhe assustar Aí pode vir de lá pra cá, pode ser boi, dentro do meu, eu boto meu, dentro do meu, e lá vai, mas joga pra lá Quero bater no pandeiro, você nunca canta nada, foi a velha mais safada que veio do Tiara pra cá Pode cantar devagar, velha é a tua boca, ela tem um peito só e é três cada mamã Essa aqui é Terezinha, aí a gente canta namora, e não é feia, só namora, quando a bonita não tá E eu vou lhe meter e agora eu vou levar um carreirão, e o meu pandeiro na mão espera que eu vou te arreditar Mas você não tem atração, e o que canta é decorado, mulher de cabra safado, vou canturar seu lugar Tem tudo e não falta nada, o de Terezinha canta, pra cá queima, limpa a prata e fica no mesmo lugar Eu boto força na garganta, solta a tarde, todo dia, cantando eu dou alegria, e a onda eu quero brincar Você só presta pra dar recada, mulher solteira, fazer bagunça na feira, beber, fim de almoçar Já vi você bebo no bar, carcar a cachaça só, um cachorro com a tola, chama a miséria boca, me rama duas mãos Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo Rapaz, não tem jeito não Mas é bom, eles não querem